Música A cerimônia de posse aconteceu na sede do TST em Brasília. O evento contou com a participação de autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Filho, falou sobre o novo integrante da corte. Fico muito contente por conhecer já o doutor Breno, como conselheiro aqui do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Temos trabalhado juntos e ao mesmo tempo ele já esteve convocado aqui no TST. Conhecemos a competência e o equilíbrio de sua excelência. Portanto, para nós é alguém que vem somar e ajudar a termos esse equilíbrio que nesse momento precisamos para o Tribunal Superior do Trabalho. O agora ministro do TST, Breno Medeiros, tomou posse na vaga destinada a juízes da carreira da magistratura trabalhista. Ele foi nomeado pelo presidente da República no dia 30 de outubro. Breno Medeiros é natural de Curitiba, no Paraná. Foi promotor de justiça e também atuou como juiz em Goiânia antes de assumir o cargo de desembargador do TRT-18. Nos anos de 2014 e 2015, foi convocado para atuar no TST. Agora chega de forma definitiva ao Tribunal no momento em que a legislação trabalhista brasileira passa por grandes mudanças. A expectativa que eu tenho é de uma carreira buscando a celeridade, a entrega da prestação judicial com qualidade e celeridade. E com relação à reforma trabalhista, ela foi feita pelo Congresso, sancionada pelo presidente de forma legítima. Nós estamos aqui para entendê-la cada vez mais e fazer com que ela venha auxiliar nas relações de trabalho. O novo ministro do TST foi corregedor, vice-presidente e era até então o presidente do TRT-18, cargo que ocupou por nove meses. Ele fez um balanço da gestão. Nós trouxemos o TRT hoje a um nível em que estamos batendo todas as metas nacionais. E isso tudo sem pressão, só com a amizade, com a conversa e com a inclusão do servidor, para que ele saiba qual que é o seu real objetivo dentro dessa instituição. Para o governador de Goiás, Marconi Perillo, o Estado está bem representado no Poder Judiciário. Nós temos a ministra Laurita, presidente do STJ, a procuradora-geral, doutora Raquel Doge, temos a ministra Adelaide, a ministra Dora e agora o novo ministro Breno. Estamos muito felizes com a representação de Goiás nos superiores tribunais aqui em Brasília. São homens e mulheres cultos, talentosos, com grande sabedoria e principalmente com grande consistência jurídica. Legenda Adriana Zanotto